Ai, ai, ai gente, olha só, chegando o reto final da nossa campanha, sabe? Mas estou esgualepado de canseira, sabe? Mas falando nisso, tenho um recado pra vocês aqui, ó. Olá meus amigos, você que está ajudando em nossa campanha, quero deixar aqui o meu mais sincero agradecimento. Você representa a política nova e diferente que eu, Rodrigo, quero fazer como deputado federal. Saibam que o carinho que recebo todos os dias pelo personagem Stachio, de crianças e adultos, são o combustível para eu honrar cada voto de confiança e jamais deixar um mau exemplo. E só reforçando a causa aqui, ó. A gente nunca pode confundir humildade e simplicidade com farta de capacidade, né? Sempre conduzi o meu mandato com honestidade, ética e respeito ao cidadão e continuo com as mãos livres para atender a todos da melhor maneira possível. A mudança que o Brasil precisa no Congresso Nacional começa agora, no dia 2 de outubro. Por isso, peço seu voto para deputado federal Rodrigo Stachio 5556. E se não quiser votar, sabe do que? Deixa. Mas depois, não se queixa. Iai, ainda bem que estragou o fute na última semana no Campanha, né? E você que estiver assistindo esse vídeo, se puder compartilhar, ajuda a pedir voto para nós, né? Agora é só um pouco bom e até a vitória, se é Deus que é o certo.